Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Bitcoin e nas principais altcoins para saber o que esperar desse mercado. Mas antes de tudo eu te convido a se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, curtir e deixar o seu comentário para ajudar esse canal a crescer. Eu estou fazendo uso da plataforma da Atani que fez uma atualização muito legal e agora eu posso mover os meus alvos e os meus stops dentro do gráfico sem precisar refazer a operação. O primeiro link da descrição desse vídeo vai ser para você se cadastrar na plataforma da Atani e o segundo link vai ser referente a um tutorial. Dito isso, agora vamos ao gráfico do Bitcoin. Bom pessoal, aqui no gráfico diário nós subimos, mas não conseguimos ultrapassar aqui essa região dos R$ 32,200 e que está sendo uma resistência muito forte por enquanto. No semanal a gente consegue ver que essa região aqui dos R$ 32,200 foi testada lá atrás, então ela realmente é uma região muito forte de resistência. E de volta ao diário nesse momento ele precisa tentar uma recuperação aqui acima dos R$ 30,000, R$ 31,000, se não é bem possível o rompimento aqui dessa linha de tendência de alta, jogando o preço de volta aqui para os R$ 26,000, que foi o último fundo mais recente. Aqui no gráfico de uma hora vejo que o RSI está completamente aqui sobrevendido e essa divergência vai confirmar esse movimento e voltaríamos de novo a cair aqui no semanal para a nossa décima semana de queda, o que seria um recorde. Aqui no gráfico semanal do Ethereum, nota que ele está batendo aqui a região de sobrevenda e veja que a última vez que ele fez esse movimento foi lá em dezembro de 2018. Então se esse preço aqui não respeitar esse último fundo aqui, nós realmente vamos ter um fundo bem mais abaixo. Agora aqui no gráfico do BNB a gente nota que ele caminha aqui dentro da cunha, e aqui na fase 3 a gente vai ver que ele vai precisar tomar uma decisão que vai ser ou romper para cima ou romper para baixo. Por enquanto o preço está resistindo bem aqui nesse suporte do R$ 287, mas é melhor que a gente espere os próximos movimentos do Bitcoin para poder saber como é que a gente vai se posicionar. Por enquanto a gente precisa ver aqui qual vai ser o movimento dele, se ele vai romper para cima, se ele vai romper para baixo. Vamos ter que esperar também alguns candles de confirmação para depois pensar em entrar com posições. Aqui no gráfico diário da Cardano vejo que ela chegou a quase perder aqui a média de 21 dias e está perigando realmente perder. E se isso ia acontecer, nós veremos o preço caindo ainda um pouco mais aqui para essa região dos R$ 0,46 novamente. E se ele perder esse fundo, a tendência é de que ele vá de encontro ao fundo máximo anterior, que é esse aqui de R$ 0,40. No semanal a gente vê que o ativo fez topos e fundos descendentes e é provável que ele venha aqui tentar vir de encontro aqui com a média de 21 ou de 50 para depois corrigir novamente seguindo a tendência de queda. Aqui no gráfico de 4 horas da avalanche, o que aconteceu é que a gente esperava que o preço fizesse esse movimento rompendo aqui essa linha de tendência de baixa. Mas aí as entradas deveriam ter sido feitas após um ou dois candles de confirmação acima, totalmente rompidos dessa região da LTB. E o que aconteceu é que muita gente não esperou essa confirmação. Muita gente acabou perdendo dinheiro apostando nesse rompimento, o que é errado pessoal, porque se a tendência é de baixa e você está apostando nesse rompimento, o ideal é você esperar pelo menos um, dois ou três candles totalmente acima dessa linha para depois você fazer entradas, né? Então, quem entrou aqui apostando nisso aqui acabou sendo liquidado no mercado. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais. E é isso pessoal, muito obrigado.